Olha, Fábio, todas as categorias, eles cruzam os braços hoje em sinal de protesto pelo não avanço das pautas que foram entregues ao governo municipal. Exemplo, 30% de reposição salarial tem também a questão do concurso, a realização de concurso em todas as áreas. Só algumas apenas. Vamos conversar com o Igor, que é do Sindicato dos Assistentes Sociais. Bom dia, Igor. Só tem essas duas pautas ou tem outras? Então, bom dia. Essas são as pautas principais unificadas, que unificam todas as categorias. Obviamente que as categorias, cada categoria tem a sua pauta específica, mas o que nos move, que nos chama aqui nesse ato hoje, e nesse dia de paralisação de 24 horas, é o desrespeito que o prefeito Edvaldo Nogueira e sua gestão vem tendo com os servidores públicos municipais. Até hoje, 9 de abril de 2024, o prefeito não anunciou o reajuste linear para os servidores públicos municipais. Infelizmente, a gente está em um ano eleitoral e ele tem um prazo para fazer isso. E até agora, o prefeito não fez. Isso, a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira tem esse histórico, né, de reajuste zero de 2017 a 2020 e 2021. Houve dois reajustes em 2022 e 2023, mas esse reajuste não cobre nem metade das perdas salariais que os servidores tiveram durante esse tempo de gestão do prefeito Edvaldo Nogueira. Então, os servidores públicos municipais estão sofrendo. Os serviços municipais só acontecem graças aos servidores públicos municipais que ainda são comprometidos com o seu serviço. E a população clama por melhores serviços. Essa é uma reivindicação nossa do concurso público, porque a gente vê a falta de servidores públicos para atender melhor a população aracajuana. Então, estamos aqui para reivindicar valorização, respeito aos servidores e melhores serviços para a população. Igor, mas vocês foram recebidos, sindicalistas, foram recebidos pelo secretário de governo nesta reunião que foi tratado e o que foi repassado para vocês? Então, nessa reunião com o secretário de governo, nós solicitamos e pedimos respostas às pautas encaminhadas. Todas as categorias encaminharam suas pautas gerais e suas pautas específicas para a prefeitura e para as secretarias específicas. Mas, até o momento, a mesa de negociação não foi aberta e o secretário não sinalizou qualquer possibilidade de reajuste para os servidores municipais. Então, a gente saiu lá sem resposta alguma. Você tem alguma informação sobre a adesão dos servidores a esse movimento? A gente teve uma boa convocação. A expectativa é que os servidores venham para esse ato, para essa assembleia hoje pela manhã. A gente convoca os servidores que ainda não estão atentos para esse dia de paralisação. Os serviços vão funcionar na sua capacidade mínima, respeitando os 30% do efetivo nos serviços. E a gente convoca e pede a compreensão da população, porque os servidores chegam nesse momento de paralisação por conta do desrespeito. Não há mais o que fazer. Todo o diálogo já foi solicitado, mas a gente não foi atendido e não é escutado. A gente, felizmente, tem que partir para uma posição mais drástica. O horário da assembleia? O horário da assembleia está convocado agora para as sete e meia, a primeira chamada. E quando tiver o público necessário, a gente inicia a assembleia com os servidores. Muito obrigado, hein? Obrigado. Com você, Fábio. Ok. Mestre Douglas Magalhães, é paralisação unificada. Os servidores estão começando a chegar. Tem muita cadeira. Todos colocados em frente à prefeitura de Aracaju. São várias categorias que reivindicam o reajuste salarial anual. Até agora, o prefeito não disse quanto vai dar de aumento aos servidores. E este ano é ano eleitoral. Há limitações na legislação eleitoral. Então, paralisação. E a TV Atalaia vai acompanhar durante a nossa programação de servidores da prefeitura. Os serviços hoje estão paralisados.